Olá, bom dia, Observatório Feminino no ar comigo, Aline Neves, e aqui ao meu lado a minha amiga Amanda Antunes. Amanda, bom dia pra você. E Aline, bom dia pra você também, bom dia pra todo mundo que nos acompanha aí pelo radio da Itatiaia e também por todas as plataformas da Itatiaia. Gente, o momento do parto, ele é único, né, e reúne vários sentimentos. Alegria, medo, felicidade, apreensão, são emoções tanto da mãe quanto do pai e também das pessoas que estão ali pra receber o bebezinho que vai nascer. Na hora do parto, a futura mamãe, ela precisa ser acolhida, ela precisa ser entendida, precisa de apoio. E é aí que muitas delas não recorrem a ninguém da família, e sim as doulas. Elas desempenham um papel significativo no apoio físico, no apoio emocional e informativo às mulheres grávidas, casais e famílias durante toda a gravidez, parto e também, gente, no pós-parto, depois que essa mulher ganha o neném. A doula, ela não é parteira, ela não é enfermeira obstetra. Pra gente entender, né, o papel dessa figura cada vez mais importante nas famílias, a gente conversa hoje aqui no Observatório Feminino com a Poliana Holanda, que é doula, enfermeira e educadora perinatal. Poliana, bom dia pra você, muito obrigada pela presença, viu? Bom dia, Aline, bom dia, Amanda. Bom dia, Poliana, seja bem-vinda. Obrigada. Ô, Poliana, pra gente começar, eu vou fazer um relato aqui do que foi o meu parto há 16 anos atrás. Eu fui, né, tinha um plano de saúde, fui ganhar neném num hospital particular, e na hora do parto, eu me lembro que eu cheguei no hospital mais ou menos meia-noite também, porque eu tava sentindo algumas dores cólicas, né, e aí realmente eu marquei aquela contração de 5 e 5 minutos, e falei, gente, acho que tá chegando a hora. Cheguei no hospital meia-noite, o meu filho foi nascer às 4 horas da manhã. E quando eu entrei, Poliana, pra sala do parto, assim, tinha toda uma equipe médica lá, né, e essa equipe médica, todos eram homens. O obstetra, né, que me acompanhou durante a gravidez, o enfermeiro, o pediatra, e mais algumas pessoas que eu nem me lembro. E isso, gente, há 16 anos atrás, não se falava muito sobre doulas. Eu tava conversando aqui com a Poliana antes, e falei pra ela, eu não tinha esse conhecimento, tinha, né, sabia, assim, que podia entrar a mãe, né, o pai da criança, né, ele, o pai do meu filho, ele me acompanhou. Mas eu não tinha uma mulher ali do meu lado, a minha mãe tava no vidro, atrás. Então, assim, eu lembro que eu olhava pro vidro e via minha mãe rindo, mas eu não tinha aquele apoio ali, né, eu segurava na mão do pai do meu filho. E eu me lembro, Poliana, também, que eu sofri uma violência obstétrica, que também não era muito falado, gente, a gente acha que há 16 anos é pouco tempo, eu não sabia o que era violência obstétrica. Então, na hora que o meu filho foi nascer, o enfermeiro apertou, né, deu aquele empurrão na minha barriga pra baixo, e eu acabei quebrando uma costela, fraturando uma costela, né, nessa hora. E nesse momento, assim, eu me senti, mesmo tendo meu filho ali, naquele momento de medo, como eu falei, de medo, alegria, eu me senti um pouco triste, porque não tinha uma mulher ali pra segurar a minha mão. E, como eu falei, a minha mãe tava longe, então eu me senti um pouco desamparada mesmo. E agora, né, nesses partos atuais, né, a minha irmã acabou de ter um neném, ela teve uma doula ao lado dela, amigas minhas têm a doula do lado. Eu quero que você comece a explicar pra gente, pra quem não sabe, né, que eu falei que a doula, ela não é uma parteira, ela não é uma enfermeira. O que que a doula faz? O que a doula é, Poliana? A doula, ela é essa figura feminina, né, Aline, que você falou, que a gente precisa dessa conexão mesmo no momento do parto, né, de uma pessoa que vai nos entender como mulher, né, o que que tá passando pelo nosso corpo, é aquela vivência, né, que você está tendo. Então, então, primeiro, não tem doula que seja homem, né, então é o primeiro passo. E já é uma, uma, agora, né, virou uma profissão mais recente, não sei quanto tempo, tem três anos que eu sou doula, mas eu sei que já existe há algum tempo, porque eu também sou enfermeira e eu trabalhei numa maternidade, hospital Sofia Feldman, que investe nas doulas, que fazem trabalhos comunitários, sabe, que fazem, como é um hospital público, então as doulas que trabalham lá, elas não cobram, e são senhoras, né, que têm essa vivência do parto também. Então, é uma mulher que vai estar ali pra te dar o apoio psicológico, pra segurar sua mão, pra te servir, né, pra poder servir as mulheres, pra poder buscar uma água, pra poder abanar com um leque, né, parece uma coisa simples, mas no momento do parto, às vezes, tem toda uma equipe, tem um médico, tem um enfermeiro, eles estão capacitados pra fazer as coisas técnicas, é, e as pessoas esquecem do conforto, né, às vezes, de tirar sua dor de uma forma, é, natural, né, não precisando de uma medicação, é, olhar pro seu companheiro e tranquilizar o acompanhante também, é uma das coisas que a doula faz, é, então, pra deixar esse parto de uma forma mais leve, mais humana, né. Ô, Poliana, e eu queria entender, você disse que é enfermeira, e aí, como que você decide, não, vou agora, vou ser doula, é, foi por vivência, foi pelo que você foi acompanhando no seu dia a dia de enfermeira e viu o tanto que é importante essa profissão, assim, explica pra gente como é que foi essa transição, porque são coisas, são profissões diferentes, né. Sim, eu vivi o processo contrário, né, então, eu sou enfermeira há muitos anos, porque a Poliana tem carinha de 20 anos, gente, nós já falamos sobre isso antes de começar aqui o observatório. É, eu sou enfermeira há uns bons anos. E eu trabalhei por oito anos na maternidade Sofia Feldman, e eu já estava fazendo pós-graduação, entrar, homogênsia, terapia intensiva, então, era um outro mundo. E aí, logo quando eu terminei essa pós-graduação, eu fui contratada pra ser enfermeira intensivista do Hospital Sofia Feldman. Então, eu trabalhei oito anos numa unidade de gestação de alto risco, acompanhando os partos de alto risco. Só que, as mulheres entravam lá pra poder ter um parto mais seguro. Então, era um momento de prevenção, não só de tratar as urgências e estabilizar pra enviar pra um CTI, mas também era um processo de prevenção. Então, muitas mulheres que estavam em alto risco, elas iam lá ganhar o bebê no meu setor. E, às vezes, não tinha muita coisa pra eu fazer por elas, porque elas ainda não estavam num risco, assim, real, né. Elas estavam ali pra não ter aquela urgência. E eu fazia o papel da doula, porque trabalhava comigo uma enfermeira obstetra, os médicos estavam de plantão, né, lá no setor e tudo. Então, técnico de enfermagem, cada um fazendo a sua função. E aí, às vezes, a minha função era olhar no olho, segurar na mão. Então, às vezes, eu tinha essa oportunidade de fazer isso pelas mulheres. Então, já era uma coisa que eu gostava. De quando possa dar apoio, né, eu dava esse apoio. E aí, eu tenho cinco filhos e vivi os cinco partos normais. E fui me apaixonando mesmo, né, pela vivência que eu tinha, por trabalhar também na maternidade e eu ter a segurança de ter o parto lá. Então, eu tive três partos nessa maternidade que eu trabalhei. E aí, depois disso, eu saí dessa maternidade que eu tive a oportunidade de trabalhar no CTI do Hospital Odete Valadares. E também era uma maternidade, né. Então, eu trabalhei no CTI por mais ou menos um ano e meio. E quando eu estava grávida da minha quarta filha, foi na época da pandemia. E aí, eu fiquei um tempo, né, fiquei de licença maternidade. E aí, eu decidi não voltar, porque as crianças estavam todas em casa. E as aulas online eram muito complicadas para as pessoas que estavam me dando apoio. Minha mãe, minha sogra, minha tia, né, meu esposo também tinha que trabalhar. Então, eu decidi não voltar para o CTI. E aí, surgiu. Muitas amigas já falavam para eu poder ser doula, mas eu não via dando conta das duas profissões e tendo quatro filhos na época. Mas eu vi a oportunidade, quando eu entrei de licença maternidade, eu vi que a minha prioridade eram os meus filhos, de também poder continuar nessa área do parto, né. E era uma área que eu gostava muito, que eu gosto muito. Então, eu fiz o curso, na época só tinha curso online, mas um curso muito bom, daqui de Belo Horizonte. E como eu já era muito experiente nessa unidade, nessa questão de... Porque o Hospital Sofia Feldman, ele é uma escola. Então, eles fazem questão mesmo de ensinar para as pessoas que estão ali trabalhando sobre os temas, né, sobre as doenças e tudo, sobre o processo do parto. Então, eu tinha muita bagagem do que eu tinha aprendido lá e da minha experiência. Então, foi uma transição muito segura, muito gostosa. E aí, eu acabei me apaixonando mesmo e não querendo voltar para a enfermagem. E a doula, agora é uma curiosidade, que falta de conhecimento mesmo. A doula, ela acompanha a gestante, independente de qual parto seja? Sim. Porque também a gente começa... Geralmente, as pessoas que me procuram, elas têm interesse pelo parto normal. Mas, não tem problema, se tem interesse pela cesárea, a doula pode acompanhar sim. Porque a gente tem o processo de educação perinatal. Cada doula, ela trabalha de uma forma, né. Então, ela vai fazer o seu trabalho ali, vai escolher a área que ela quer trabalhar. Mas, como eu também já era enfermeira, eu tinha muita segurança na educação perinatal. Que, para mim, é muito tranquilo, muito gostoso. Então, eu faço encontros antes do parto, presenciais, para poder explicar todo o processo que ela vai viver. E dar essa segurança para a família, né. Para a gestante, para o esposo, para o acompanhante. Passar por todo esse processo. E aí, se no meio do processo, por acaso, virar a cesárea, não tem problema, a gente vai acompanhar. A gente, às vezes, vai ficar sabendo antes. Às vezes, vai ser uma cesárea intraparto. E a gente consegue deixar esse processo da cesárea também um pouco mais tranquilo. Porque é uma pessoa a mais que vai poder entrar com ela ali, né. Uma pessoa que sabe o que ela gostaria naquele momento do parto. Às vezes, uma música que ela gostaria de escutar na hora que o bebê estivesse nascendo. Uma oração que ela gostaria de fazer naquele momento que o bebê estivesse nascendo. A temperatura do ar-condicionado. Se a equipe não for prejudicial para aquele processo. Uma luz mais baixa. Então, já tem maternidades que já investiram nesse processo. Então, isso é mais um ponto, assim. Então, não tem problema. Se é parto normal ou cesárea, as doulas podem acompanhar. Poliana, você falou uma coisa que me chamou a atenção. Na hora do parto, a doula, né. Você, no caso, você está ali acompanhando a mãe que está tendo aquelas contrações. Um parto natural, né. Estou falando. A mãe está tendo as contrações e o neném está chegando, está nascendo. Só que também tem o pai, né. O pai não está nesse processo de dor, assim. Mas ele está ali apreensivo. Ele, né. Deve ficar pensando. Ai, meu Deus. Será que vai dar tudo certo? Né. Assim, imagino ele. O pai deve ficar até assustado com as reações ali da mulher. Aqueles gritos de dor que realmente, né. Tem. Você também acompanha o pai, então. Nesse momento. Não só a mãe. Então, desde o momento que a pessoa me contrata, né. Então, a gente faz esse trabalho de orientação. Ela vai contando como é que está sendo a gestação, né. E envolvendo também o acompanhante nisso. O esposo, a mãe, né. Às vezes, uma irmã. Que vai estar acompanhando esse processo. E aí, a gente vai orientando toda a família, né. E se for possível eles estarem nesse momento de educação perinatal. É mais interessante ainda. Porque eu consigo criar um vínculo com as pessoas que vão estar no parto. E passar essa segurança para eles também. Porque no momento de uma urgência. Não é a doula que vai responder pela partoriente, né. Vai ser o acompanhante. Ele que vai tomar a decisão por ela. E ela também. Mas, na maioria das vezes, é um momento de dor muito extremo. E a gestante, ela não consegue responder pelo que ela realmente gostaria. Porque a dor atrapalha nessa decisão. Então, quem vai saber os desejos mais íntimos. E o que ela realmente gostaria de estar vivendo naquele momento. É o acompanhante. É a pessoa que conhece ela mais intimamente. A doula também vai fazer parte desse processo. Mas ela vai dar segurança, né. De discutir, às vezes, alguma técnica que está sendo oferecida. Com o acompanhante também. Isso de discutir é importante. Aí, eu me vi nessa situação. Quando o meu filho nasceu, o Pedro, tem sete anos hoje. Ainda bem, eu acho assim, pelo que aconteceu. Eu sempre fui uma pessoa meio que... Não dá nem para comparar, né. Meio fora da caixinha pela situação. Por quê? Não tinha enlouquecido. Estava chegando. O Pedro estava com 38 semanas. Era uma consulta de rotina, né. As últimas consultas com o médico. E assim que eu cheguei, a secretária falou. Ah, Amanda, não deu nem tempo de te avisar. Acabamos de saber que o pai do médico que estava me acompanhando tinha falecido. E aí, nisso, eu ia para o serviço. Isso era de manhã, por volta de 10 horas da manhã. Ia pegar serviço meio-dia. E aí, bom, então vamos ali, no hospital, era pertinho do hospital. Vamos ali para ver, fazer uma consulta no plantão, para ver se fosse... Porque todo mês, toda semana, tinha que fazer o acompanhamento. O médico ia para o velório do pai. Não sabia o dia que ele ia voltar. E assim que eu cheguei no hospital, a médica falou. Você está bem? Eu falei, estou ótima. Não, você pode fazer. Falou, pai, vai lá, aprende, faz a ficha que ele vai nascer agora. Eu falei, gente, mas como assim? Estou bem, estou ótimo, não tinha arrumado nada. E enfim, 3h16 da tarde, Pedro nasceu. Foi cesárea. E a gente não discutiu nada. Eu vou discutir, naquele momento ali, estávamos nós dois. E aí, depois falaram assim, ela disse que o cordão umbilical estava enrolado no pescoço. Só que não fez nenhum exame. E aí, hoje, eu penso, cara, eu não questionei. Não, não questionei, gente. Realmente, não questionei, não fiz nada. E Pedro nasceu, graças a Deus. Nasceu bem, está saudável. Mas depois de alguns meses, eu fiquei sabendo, porque esse médico, né? Eu tenho uma pessoa que conhece ele intimamente. E contou que essa médica, o meu médico teria contado para essa pessoa, que essa médica tinha o costume, não sei, de fazer isso. porque talvez era o valor da cesárea que ela receberia. E aí, meu parto até então estava tudo para ser um parto natural. E aí, assim, eu penso que bom que eu, realmente, na época, era uma coisa que eu te confesso que eu não ligava, sabe? Eu falava, vai nascer. Como é que vai? Eu não sei. Vai nascer. Se entrou, vai ter que nascer. Vai ter que sair. Era assim, porque se fosse uma coisa, assim, que eu desse muita importância, porque eu confesso que eu não era, eu tinha enlouquecido. Tipo assim, porque eu tinha, naquele momento ali, atrapalhado toda a minha expectativa, que ainda bem que não tinha. Mas quando eu fiquei sabendo, bom, que aconteceu isso, claro que eu fiquei muito teteada. Só que eu não tinha uma prova, eu não tinha o que fazer. Era dormir com aquilo, né? Não tinha o que questionar. E aí, assim, se é verdade, a própria equipe médica tem conhecimento, mas também ninguém faz a denúncia, né? Fica todo mundo calado. Isso. Então, eu não sei se havia uma real indicação de cesárea, né? Porque os bebês, mesmo com circular de cordão, nascem de parto normal. Mas eu não sei se havia um sofrimento fetal naquele momento. Mas, assim, a doula, mesmo ela não sendo enfermeira, né? Não tem necessidade de ser enfermeira, porque ela pode buscar o conhecimento através de outros cursos, de outras formações. Mas a doula, ela tem essa capacidade, sabe? De poder ser uma pessoa pra família poder discutir se é realmente uma real indicação de cesárea. É uma segunda opinião que você vai ter, né? Ali naquele momento. E é o que a gente fala. Quanto mais completo está a sua equipe no momento do seu parto, a equipe que você escolhe. Então, doula, enfermeira obstetra, médico, maior chance de um parto normal. Então, às vezes, as pessoas podem achar que é bobagem, mas não é. Tem pesquisas, sabe? Reais, assim, que indicam que a chance de ter um parto normal com uma equipe completa é melhor, é maior, né? Então, mas mesmo que você tenha só uma doula, já é uma segunda opinião pro seu caso, né? Pro caso que está acontecendo ali naquele momento. É alguém que está raciocinando, né? Não está ali com emoção. Exatamente. É um respiro... Peraí, deixa eu só ligar pra minha doula e contar pra ela, né? Porque ela vai vir encontrar comigo. E aí, a outra pessoa já vai... Olha, tem uma doula envolvida. Ela não está tão crua. Ela estudou antes sobre o parto. Então, tem essa oportunidade também, né? Ô, Poliana, quem está assistindo, quem está ouvindo a gente e falou, ah, eu também quero ser doula. Existe um curso aqui em Belo Horizonte, quem é, né? Onde a pessoa pode procurar? E como que é esse curso? É longo? É extenso? É de anos? Explica também um pouquinho sobre isso. Então, tem vários tipos de cursos. Tem cursos online, tem cursos presenciais. Eu fiz o meu curso pelas minhas doulas. E na época que eu fiz, era um curso de um mês. Então, não era uma carga horária extensa, né? Mas, quanto mais você se aprofundar no conhecimento, mais você vai ter segurança pra atuar, né? E, às vezes, você vai ter que buscar. Pra mim, foi mais tranquilo, porque eu já tinha o conhecimento da minha profissão. Mas, você não precisa ser... Não é um curso técnico, não é um curso superior, né? Então, você precisa ter concluído o ensino médio, ser mulher, ter 18 anos, pra poder exercer a profissão. Ô, Poliana, eu tenho uma curiosidade. Você falou aí que você tem cinco filhos. Você teve doulas e na hora do seu parto, a Poliana doula, ela apareceu ou o que apareceu ali foi a Poliana mãe? Olha, eu não tive doula. Eu não tinha tanta intimidade com essa profissão. Mas, eu tive amigas. E eram as pessoas que trabalhavam comigo no hospital. Então, eu já tinha escolhido a minha equipe, né? Então, eu tinha a enfermeira obstetra, que eu gostava, que era minha amiga, que era meu apoio. Conheci os médicos que estavam de plantão. Isso me dava mais segurança. Olha, esse que tá de plantão hoje, esse eu gosto mais, se precisava, você chama esse. Mas, como era um processo tranquilo, não era uma gestação de alto risco, não precisou de médico. Então, foram... Os primeiros foram com enfermeiras obstetras. E as duas últimas, não foi no hospital que eu trabalhava, foi num outro hospital, mas também com uma médica, amiga que eu gosto muito. Fala o nome dela, doutora Priscila Rezende. Pode falar. Que eu gosto muito e que me acompanha, faz meu pré-natal, né? E vou falar em amiga, assim que o Pedro nasceu, a primeira amiga que chegou no hospital foi a Lina. Verdade, fui eu. Foi. Fui eu. Eu fui te visitar. Gente, a gente vai marcar nas redes sociais do Observatório Feminino o arroba da Poliana, pra você saber mais sobre ela, ver as fotinhas dela ali com os menininhos dela. Como é que eles chamam, Poliana? Fala o nome deles. Miguel, eu primeiro. Maria Teresa, depois vem o José Felipe, a Catarina e a Cecília. Foi lindos, nós já vimos. Nós já vimos, é. A gente vai deixar lá o arroba da Poliana e quem quiser pode te procurar pelas redes sociais, né, Poliana? Pode me procurar lá, pode mandar uma mensagem que eu respondo sim. Tá bom, Poliana. A gente queria te agradecer e eu imagino... Eu não sei se eu ainda conta de ser doula, não, viu, Amanda? Eu acho emoção demais, assim. Eu quero te parabenizar, né, porque é um momento tão único ali, independente de quantos filhos a mulher tem. Cada parto é um parto, né? Cada filho, ele é único. E parabéns por você dar tanta tranquilidade, assim, pras mães, pros pais, pra família toda. Poliana, muito obrigada, viu, pela sua presença aqui. Agradeço por poder estar aqui partilhando, né? Toda essa experiência, assim, que realmente é uma coisa que eu gosto muito. Gente, eu e a Aline não tivemos doulas, mas, gente, tenham doulas. Tenham doulas. Gente, vambora, então, Amanda? Vamos, até semana que vem. Obrigada, Poliana. Eu que agradeço, gente. Tchau, até semana que vem.